Declaração de Ministro-Presidência do Conselho Ministro Hatam com a preocupação da sociedade civil que é o primeiro-ministro de suspender o membro-governo que é o seu cargo no secretário de Estado Arte e Cultura. Fidelizatete, membro-governo sede e a lei de Ocos que é a entrega da parte da justiça ao serviço da lei de vigor e a nação que é o primeiro-ministro da Ormata-Nruac em Lima. Membro-governo explica que cada situação é ligada ao serviço da justiça. Vem, caso não deixem evoluir, o governo até o processo roto é lauda. Cada membro do governo, exemplo, ele inclui o RASIC, nós temos a regra que a gente tem que ter. Mas cada situação não faz o RASIC. Fazer não, cabe para fazer a justiça, não é natural ao serviço, mas o caso de o SIRAN evolui. Nós temos que fazer a justiça, que o primeiro-ministro já tem o processo roto. Nós temos que fazer. Então, depois, o senhor primeiro-ministro, mas o senhor primeiro-ministro já tem o competência, que o primeiro-ministro já tem. Depende, mas cada instituição relevante já tem o RASIC. E, naturalmente, a parte do primeiro-ministro já tem o chefe do governo, mas o senhor primeiro-ministro já tem o RASIC na situação idepurida, membro do governo. Então, a situação precisa de decisão ruma, mas no momento certo, o senhor primeiro-ministro já tem a decisão. Depois da secretária de Estado de Arte e Cultura, Teófilo Caldas, Levenita Madeira Mate, Tamba Tarraã e a Residência Bebono, e a Domingo, Louros Anor Sinem, Fulan Maionem. Matevian Levenita Madeira, Rússic, Neuana em Lima, e be composto si manehat novetoida. Almeida dos Santos, Ferdi Suárez, Jemen.